Te incomoda esse povo que só reclama da vida? Não, eu não me incomodo. Eu não me incomodo porque... Eu não tô na dor dela, cara. Eu tô na minha dor. Boa. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque eu vou também estar sendo hipócrita. Perfeito. Porque eu também passo por isso. Como não? Olha pra mim, Edu. É difícil surtar. Então, como ensinar a pessoa a se aceitar? Ou aceitar? Ou seja, o que você falou, às vezes é a questão de usar um óculos e não aceita, né? Como se aceitar pra viver melhor? Por mais que você falou que sim, lógico, tem dia que você não tá bem. Ninguém tá bem. Ninguém tá bem, velho. Hoje eu não acordei bem. Tem uma outra pessoa que consegue manejar melhor o sistema, mas isso aí não significa que ela não tá bem, né? Tem gente que acorda e fala, puta, não tô legal hoje. Mas como que você é... Pra quem tá nos ouvindo agora... Aliás, estamos com 85 pessoas na live ao vivo. Nosso recorde sendo batido aí em tempo real, em ao vivo, nos últimos podcasts, cara. Obrigado, obrigada. Olha o que você tá fazendo nesse... Olha o que você tá fazendo nesse NapaCast. Responsabilidade, hein? É. Aliás, eu vou ser obrigado por falar isso de novo, gente. Já que vocês estão aí, clica no botão se inscrever aí, cara. Clica no botão se inscrever aí, cara. Eu quero bater 5 mil inscritos durante o podcast com o JP pra ser o marco desse NapaCast. Então, durante o podcast... Já quebramos o recorde aí, galera. Agora vamos quebrar mais um. Vamos chegar nos 5 mil. Tá faltando pouquinho aí pra gente bater os 5 mil. Só clicar no inscrever-se aí e ativar o sininho aí pra gente bater esse recorde com o JP. Então, JP, que dica você dá pra galera, assim, falando assim, pra se aceitar, enfim, pra entender um pouco mais a situação que você tá vivendo? Como que você faz isso? Que exercício que você faz pra você se aceitar? Que as pessoas possam até copiar de você isso. Então, Edu, é difícil falar. Sim. Mas eu posso citar dois elementos que me ajudaram. Que te movem, hein? Que me movem. Primeiro, ninguém vai fazer as coisas pra você. Ou é você, ou tchau. Você vai ser que cuida da sociedade, você não vai trocar o barco. Ou seja, você tem que tomar sua iniciativa. Ninguém vai chorar por você, ninguém vai vir e falar, nossa, né? Vai dar as coisas na sua mão, ó, quer beber água no copinho? Eu seguro pra você, ninguém vai fazer isso pra você. Você vai ter que fazer isso. Se você não fizer, meu amigo... Vai sofrer. Vai sofrer. Primeira coisa, a iniciativa é saber que você tem que tomar seus rumos. E o segundo, que daí é uma coisa mais particular, né? Por que particular? Porque eu digo isso pra todo mundo que eu tive que ser amigo da minha síndrome. Seja amigo dela. Por que eu tenho que ser amigo dela? Porque, por mais que ela me trouxe tantas coisas ruins, ela também me trouxe muita coisa boa, viu? É mesmo? Ah, atrás. Porque, poxa, imagina, você tá num lugar ali, num evento, perto do seu ídolo ali, né? Se você fosse uma pessoa comum, você não ia ter acesso ao carro. Eu já tenho. Pô, quer um autógrafo de uma pessoa? Dá um xingado, você consegue. Você quer, por exemplo, arrumar um camarote pra ir num estádio de futebol aí? Você consegue, entendeu? Você consegue algumas coisas, né? Tem essa, JP? Ah, a gente tem, né? A gente tem também. Claro que não é... Sempre. Sempre, mas ela faz parte da minha vida, né? Por exemplo, eu posso parar meu carro na vaga de cadeirante ali, né? Mais perto. JP dirige. JP dirige. Eu esqueci de falar. Conquista, cara. Isso aí foi... Pô. Cara, eu acho que isso daí, na verdade... Nossa, cara. Cara, como você esquece disso, cara? Não se decepcione, mas isso daí foi... Eu acho que... Eu acho que... Foi o meu segundo maior feito. Consegui dirigir. A habilitação. A habilitação. Foi meu sonho. É um dos meus sonhos que eu já conquistei. Já conquistei. JP é um bom motorista? Bati uma vez só. Mas calma lá. Bati uma vez só. Só que foi... Uma batida dupla. Então já... Então eu bati uma e eu já bati duas. Bati dois carros ao mesmo tempo. O strike. Mas sem machucar, sem nada. Não, não. Sem machucar, sem nada. Foi embragança mesmo. Foi tranquilo. Tinha segura, graças a Deus. Porque a direção, você considera que se torna uma independência pra você também? Sem sombras de dúvidas, né? Os meus pais... Meus pais são muito liberais. Desde, assim, nas festas de rolês, assim, sabe? De 15, 17 anos. Os meus pais não se importavam se eu bebesse ou não. Só não podia fumar. Mas não se importava. Por quê? Porque como eu sou diferente, sabe que a inclusão é um pouco complicada. Eles sabiam que tinham que... Deixar. Ser um pouquinho mais liberal. Deixar mesmo... Desde que peba, desde que participe, desde que faça loucura na rua. Porque ele precisa se interar na sociedade. Porque meus pais tiveram que ser um pouco mais flexíveis em relação a isso. Né? Então, desde esse ponto já começou a minha independência, né? E daí veio o carro. Passei na escola. Nossa, pro meu pai e pra minha mãe, era como se o elefante estivesse pisando sobre ele. Assim, tirou o pé, cara. Porque eu sei que deve ser complicado pros meus pais me levar pra fisioterapia, pros médicos, pra faculdade. Imagina, pô. É loucura isso. Eu sei que é ruim. Hoje eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.